Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Nesta noite, faremos a nossa oração baseado na leitura de Isaías, capítulo 25, versículos de 1 a 5, que nos oferece diversas lições para a nossa vida espiritual e relacionamento com Deus. Essa leitura de Isaías nos transmite várias mensagens importantes como O reconhecimento da soberania e grandeza de Deus A verdade e firmeza dos conselhos de Deus Que Deus é nosso refúgio e proteção Que Deus é aquele que traz esperança aos oprimidos E que Deus é aquele que cuida de nós, em todas as circunstâncias, oferecendo conforto e proteção Em resumo, a reflexão sobre Isaías, capítulo 25, versículos de 1 a 5 Nos convida a louvar a Deus por toda a sua grandeza A confiarem em sua palavra e a buscar refúgio em sua proteção Essa palavra é um incentivo a sermos justos e compassivos com todos aqueles que vivem ao nosso redor Sendo instrumentos de amor e esperança Em meio a um mundo que enfrenta tantas dificuldades Que essa mensagem nos inspire a vivermos uma vida de fé Confiança e serviço ao nosso Deus e ao próximo Querido Pai Celestial Ao encerrar mais um dia, nos colocamos diante de Ti Senhor Com um coração grato e reverente Hoje, como profeta Isaías, queremos exaltar o Teu santo nome E agradecer pelas maravilhas que tens feito Na vida de Seus filhos amados Obrigado Senhor, por cada bênção recebida ao longo deste dia Gratidão, pelas vitórias alcançadas E pelas dificuldades que me fortaleceram Pai amado, continue sendo minha fortaleza Meu refúgio em meio à angústia E o abrigo diante das tempestades da vida Te suplico a Tua proteção Das adversidades que tentam me abater E das influências negativas Que cercam o meu caminho Te suplico Pai amado Da Tua sabedoria e da Tua inteligência Para discernir entre o certo e o errado E que eu possa ser instrumento de paz e amor Por onde quer que eu vá Que a minha vida possa refletir a Tua luz Para que outras pessoas sintam O Teu poder e a Tua graça através de mim Agora Pai, eu quero Te suplicar Estendas a Tua mão poderosa sobre os necessitados Sobre os doentes, os desamparados e os desesperançados Dando-lhes forças, fé e coragem Para enfrentarem suas dificuldades e poderem seguir em frente Queremos Te rogar Pai Pela paz no mundo Para que haja concórdia entre as nações Que a justiça prevaleça E que a compaixão conduza as ações dos governantes Te suplico a Tua proteção Sobre minha família e meus amigos Guarda cada um deles sobre as Tuas asas Como uma mãe protetora Cuida de seus filhos Livra-nos de todo o mal E nos afasta de qualquer forma de perigo Agora Pai amado Elevamos nossos corações em oração Por todos aqueles Que enfrentam dificuldades e sofrimentos ao redor do mundo Te pedimos pela Tua misericórdia e consolo Para todos aqueles que enfrentam situações de extrema adversidade Pai amado e generoso Que a solidariedade e o amor se multipliquem em nossa sociedade De modo que possamos estender a mão Aos menos favorecidos Que vivem em situação de extrema pobreza Te suplicamos por Tua provisão Para que tenham suas necessidades básicas atendidas Te pedimos Pai Pela paz mundial Por todos os países que se encontram em guerra Que Tu possas tocar os corações dos opressores e oprimidos Trazendo reconciliação, paz e justiça A todas as pessoas afetadas pela guerra Pai querido e generoso Te suplicamos por todos os refugiados Que em meio ao desespero Deixaram suas terras Em busca de uma segurança maior Que essas pessoas encontrem paz e esperança em novas pátrias E que recebam amparo em sua jornada Para um novo recomeço de vida Te pedimos proteção e cuidado Pelas crianças vulneráveis neste mundo Que enfrentam situações de crueldade Que o mundo se una Oferecendo para elas Oportunidades e amor E que elas possam encontrar em Ti Senhor Um refúgio seguro Te pedimos Pai Por todos aqueles Que sofrem com doenças físicas ou mentais Derrama sobre eles Toda a sua compaixão Trazendo cura e alívio para seus corpos e almas E que encontrem conforto nas pessoas que os cercam Que as pessoas se tornem mais sensíveis e compreensivas Valorizando cada uma dessas pessoas Te pedimos Pai amado Pelos discriminados neste mundo Que a luz da verdade brilhe sobre seus caminhos E que a empatia e o respeito prevaleçam Dissipando as trevas da intolerância Agora, te suplicamos Pai Por aqueles que enfrentam fome e insegurança alimentar Que a partilha e a solidariedade Sejam pilares de nossa sociedade Para que todos tenham Uma vida digna e alimentação adequada Por isso Pai Te pedimos provisão abundante Ampara Senhor Os afetados por desastres naturais Que encontrem forças e coragem em ti Senhor Para que possam reconstruir as suas vidas Após as tempestades e tragédias E que toque o coração de cada ser humano Para que ofereçam apoio e solidariedade Por fim, clamamos Senhor Por todos aqueles Que vivem em situações de trabalho precário e exploração Que eles encontrem condições justas e dignas Para sustentar suas famílias Te suplicamos Pai Que as oportunidades de crescimento Sejam iguais para todos Queridos irmãos e irmãs Se vocês sentiram a importância e a urgência dessas súplicas Peço que deixem o seu like Inscrevam-se no canal e ativem as notificações Para se juntarem a nós em nossos momentos de oração e reflexão Lembrem-se de que Todas as manhãs Às seis horas Estaremos novamente reunidos para buscar a presença de Deus E a orientação para o nosso dia Que as nossas preces Sejam como incenso diante do trono de graça E que nossas ações sejam reflexo do amor de Deus em nossas vidas Unidos em propósito e fé Avançaremos na certeza de que a oração tem poder para transformar vidas E na esperança de que Com Deus ao nosso lado Podemos ser agentes de mudança e restauração neste mundo Que o Senhor abençoe cada um de vocês E ouça as nossas súplicas Em nome de Jesus Amém